Fazer pequenos trabalhos de encadernação ficou mais fácil e mais gostoso com essa nova encadernadora que chegou ao mercado brasileiro, a Multisynth. Ela funciona de um jeito diferente de todas as outras encadernações que você já viu, e permite a gente fazer um monte de encadernações diferentes com um equipamento só. Pra conferir como ela funciona, deixa o seu like e fica por aqui. Olá Crafters, eu sou a Tiara Ney, e se tem uma parte do meu trabalho que eu gosto, é essa de receber as novidades do mercado pra testar, usar, produzir conteúdo, e eu acabo aí me apaixonando por um monte de coisas novas. E foi exatamente assim que aconteceu com a Multisynth, uma encadernadora pitiquinha, mas poderosa. Diferente das encadernadoras que eu já usei até hoje, a Multisynth ela trabalha com 7 cartuchos, com 7 diferentes padrões de furação. Isso significa que você escolhe o trabalho que vai fazer, e acopla nela exatamente o cartucho que você precisa, não tendo mais necessidade de ter aí uma encadernadora diferente pra cada tipo de trabalho que você vai fazer. Mas é importante lembrar que a Multisynth, ela tem aí algumas limitações, tá? Ela é uma encadernadora pitiquinha, ela não é um equipamento profissional, de uso industrial, de uso, né, pra fazer muita coisa. Então ela tem aí uma área de furação pequena, o que acaba limitando a gente nos tamanhos dos trabalhos. E assim, dá pra fazer trabalhos maiores com ela? Um caderno, uma agenda, por exemplo? Dá. Mas se você quiser fazer mais furos do que o limite dela, vai precisar fazer a furação em duas ou três etapas, o que vai dobrar ou triplicar o trabalho e o tempo de produção. A outra limitação é que na parte traseira, onde a gente faz o fechamento do wire-oh, ela não tem um ajuste de tamanho de garra igual a decente grandona, e só fecha a garra de 5 oitavos de polegada. Então assim, mesmo que você consiga fazer a furação pra fazer uma agenda, por exemplo, não vai conseguir fechar um wire-oh maior que o de 5 oitavos. Mas assim, se o seu objetivo é fazer blocos, cadernetas, lembrancinhas e um monte de outros trabalhos que dá pra fazer com esse tamanho de equipamento, você vai se apaixonar por ela. Assim como eu me apaixonei. Agora, bora ver ela funcionando na prática? Uma coisa muito legal é que ela já vem de fábrica com dois cartuchos, o de furo de disco e o de furo redondo. Além desses, eu ainda comprei o de band, que é pra fazer um tipo diferentão aqui de encadernação, com tiras de silicone e o de furo em formato de coração, porque né, todo mundo precisa de blocos com furos de coração, gente. Pra começar a usar, é só encaixar o cartucho que você quer, aqui nesse vão dela. E como ele é magnético, não tem como encaixar errado, você vai sentir quando o encaixe estiver certinho. Eu comecei aqui fazendo a marcação do meio do papel, pra saber exatamente onde posicionar as minhas folhas pra furar. Depois eu fui encaixando as folhas do miolo, e pressionando com firmeza. Olha que coisa mais linda que fica esse furo. Eu já vou colocar aqui na lateral dela, um pedacinho de wire-oh colorido, pra apoiar as folhas do miolo enquanto eu furo. Com todas as folhas furadas, chegou a hora da capa. Aqui eu tô usando um papelão de 1.7mm, encapado com um adesivo de 115g, e laminado com BOPP. Aí eu tive que colocar um pouquinho mais de força aqui pra fazer o furo. Mas deu certo. Furo com perfeição, sem deixar rebarba nem nada. Agora é só virar a multicint, e aqui na parte de trás dela, fazer o fechamento, pressionando carinhosamente a alavanca sobre as garras. E olha só que lindeza de bloquinho. Fácil de fazer, e usando um equipamento que, além de útil, é tão fofo que eu uso até de decoração do ateliê por aqui. Antes de finalizar, eu quero só te mostrar como é simples trocar os cartuchos. Quando você não for mais usar esse, é só puxar assim pra frente, que ele desencaixa com facilidade. Aí coloca o cartucho que você quer usar, e empurra. E prontinho. A multicint já tá pronta pra fazer aí novos furos. Você encontra a multicint e os cartuchos extras, lá na loja da Silhouette Brasil, e usando o meu cupom, tem desconto na compra. Pra gerar o cupom, é só você acessar tiaranei.com.br barra cupom sil. Mas antes de lá, deixa o seu like aqui nesse vídeo, e me conta qual cartucho você quer me ver usando por aqui. Tem o de band, de disco, de espiral, e eu tô doida pra já fazer projetos com todos eles. Pra não perder quando esses novos vídeos forem ao ar, lembra de se inscrever aqui no canal. Um beijo, tchau.